Bom dia meus amigos, daqui vou mostrar uma novidade para vocês, não sei se vai dar para pegar no vídeo, mas para mim é uma novidade e é a primeira vez que eu percebo, minhas St. Peter's reproduziram. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações. Mas é bem pouco, a proporção de gift para St. Peter é muito diferente, acho que é 100 para 1, não sei se é porque as tilápias já devoram elas por serem branquinhas, clarinhas. Mas, de vez em quando eu acho uma perdida e eu jogo aqui no Versace. Gift tem muito, muito, está preto. Agora, St. Peter, de vez em quando eu acho uma. É mais fácil de achar, elas são mais clarinhas e eu acho que o peixe come ela mais fácil, por ser clarinha e chamar a atenção. As próprias tilápias devoram elas após o nascimento. É uma novidade para mim, né? Eu nunca tinha visto aqui, queria dar as sapitas. Eu nunca também fiquei percebido, sei lá. Talvez até pode ter que tenha reproduzido e eu não percebi. Aqui tem muito, eu não sei se dá para perceber aí no vídeo, mas está preto. Eu não vou mexer, não vou fazer reversão, porque... São muitas, muita coisa mesmo. Não vou... Vou mexer com isso, então. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com uma mão só aqui. É meio complicado. Olha a situação disso. Você está doido. Deixa eu usar qualquer um novo gelo. Deixa eu tirar cosas. Deixa o seu like. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações.